Música Bem-vindo ao NTD Notícias. Eu sou Rui Bocanera e vamos aos destaques da última semana. Brasil reforça laços com a Ásia? Portugueses protestam contra o aumento de impostos e cortes salariais. A União Europeia diz que deve ser mantida pressão sobre o governo da Síria. O Brasil assinou um acordo de cooperação com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, abrindo caminho para uma cooperação maior com a Ásia. Na quarta-feira, 16 de novembro, o Brasil assinou um tratado de segurança regional com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Este acordo fortalece laços econômicos e políticos com os países envolvidos. A delegação brasileira, chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Daguiar Patriota, se reuniu antes da cerimônia de assinatura com ministros de Relações Exteriores da Ásia. Esse encontro foi presidido por Martin Atalegawa, ministro da Indonésia. A ASEAN tem procurado destacar o potencial de maior cooperação no comércio entre vizinhos e nações dos BRIC, tais como China e Brasil. Dez países da ASEAN, desde aqueles que são ricos em recursos, como a Indonésia, até o empobrecido Laos, planejam um acordo para 2015 que permitirá o livre fluxo de mercadorias, capitais, serviços e trabalho. Porém, os economistas afirmam que nada está definido. No entanto, o Patriota disse, durante a reunião em Bali, que por enquanto o Brasil não queria aumentar o número de participantes dos BRICS, após a sugestão de que a Indonésia pudesse ser admitida no clube. Os BRICS, que representam cerca de um quinto da economia mundial, surgiram como uma nova e poderosa voz no mundo, pelo menos nas questões econômicas. No entanto, têm demonstrado menos capacidade ao tratar de questões diplomáticas complicadas, como no caso da Líbia. O popular ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva divulgou imagens que mostram sua esposa Marisa raspando seu cabelo e barba, antecipando as consequências do tratamento de quimioterapia para o câncer de garganta diagnosticado recentemente. Fotos que mostram Luiz Inácio Lula da Silva, o popular ex-presidente do Brasil, raspando seu cabelo e barba, foram divulgadas nesta quarta-feira, 16 de novembro. Poucos dias antes da segunda sessão de quimioterapia que está sendo submetido para tratar o câncer de garganta descoberto recentemente, os médicos disseram que o tumor foi localizado cedo e não se espalhou pelo pescoço de Lula ou por seus nódulos linfáticos. A equipe médica inicialmente planejou um tratamento de três semanas e afirma que Lula está respondendo bem à quimioterapia. Uma das fotos mostra Marisa, esposa de Lula, raspando a barba do marido. A segunda mostra um Lula sorridente, com nada além de um bigode em seu rosto. O ex-presidente está com 66 anos de idade e recebeu o diagnóstico de câncer há duas semanas. O fato chocou os brasileiros e levantou especulações sobre como seria a vida política do país sem o carismático ex-líder. Lula continua sendo uma figura influente no Brasil, maior país da América Latina. Em Portugal, dezenas de milhares de funcionários públicos tomaram as ruas para protestar contra o aumento de impostos e cortes salariais. A impopular medida visa ajudar Portugal a cumprir os requisitos do pacote de resgate. Funcionários públicos, policiais da Paisana e militares aposentados protestaram no sábado em Lisboa. Eles são contra o corte salarial proposto por um projeto de lei no orçamento do governo para o próximo ano, que visa atender os requisitos da União Europeia e FMI. O projeto nega férias e 13º salário para funcionários públicos e aumento de impostos. Portugal, o terceiro país da zona do euro, a receber resgate financeiro, depois da Grécia e da Irlanda. A representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros e Política de Segurança, Catherine Ashton, disse em Moscou que o mundo deve manter pressão sobre o governo da Síria a fim de acabar com a violência. Catherine Ashton, chefe da Política Externa da União Europeia, durante a entrevista coletiva realizada na quinta-feira, 17 de novembro, em Moscou, disse que o mundo deveria pressionar o governo da Síria para, por fim, a violência. O futuro da Síria agora depende da habilidade de todos nós impressioná-los para verem que é necessário parar essa violência, ouvir a população e encontrar um caminho para a frente. E eu espero que vejamos movimentos significativos nessa direção nos próximos dias. Falando após conversas com Ashton, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reiterou que seu país se opõe aos pedidos para que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, renuncie. Ressaltou também que é necessário fazer pressão sobre todos os envolvidos no conflito. Sempre ressaltamos que, para dar fim à violência, é necessário pressão de todos os lados envolvidos nos acontecimentos. Está claro que nesses eventos, juntamente com manifestantes pacíficos, cujas esperanças e exigências entendemos e apoiamos, e é por isso que pedimos o início imediato de um diálogo. Grupos de pessoas armadas se envolvem cada vez mais e eles visam objetivos diferentes das reformas e da democracia na Síria. A Rússia pediu para que Assad implemente as reformas prometidas, mas responsabilize os oponentes pela violência apontada pelas Nações Unidas. Desde o início da repressão do governo contra os manifestantes, que começou há oito meses, os conflitos já mataram mais de 3.500 pessoas. A Rússia juntou-se à China no mês passado para vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que teria condenado o governo de Assad pelo início do conflito. Vejam a seguir. Protesto contra a perseguição ao Falun Gong durante a reunião da SEAP no Havaí. Métodos do regime chinês para difamar os monges tibetanos são revelados por um lama exilado. E manifestantes do ocupar o Wall Street são despejados do Zuccott Park. Durante a reunião da SEAP no fim de semana, praticantes de Falun Gong se manifestaram contra a perseguição que está sendo feita contra a prática espiritual pelo regime chinês na China continental. O Falun Gong tem sido perseguido desde 1999 pelo regime comunista e acredita-se que pelo menos 3 mil praticantes foram mortos por autoridades desde então. Representantes de 21 nações se reuniram em Honolulu, no Havaí, para a reunião de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico de 2011, ou SEAP. Praticantes da meditação Falun Gong realizaram demonstrações em frente ao hotel onde representantes de nações estrangeiras estavam hospedados. O objetivo foi conscientizá-los sobre a situação dos praticantes de Falun Gong na China. Há diversas evidências de que o regime chinês vem perseguindo violentamente o Falun Gong e seus praticantes há mais de 12 anos. O protesto foi uma tentativa de sensibilizar sobre a perseguição e para que outros governos não sejam mais influenciados pelo Partido Comunista Chinês. O regime comunista chinês tem perseguido o Falun Gong por longo tempo. Certos governos estrangeiros têm sido influenciados pelo regime chinês e perseguido o Falun Gong. Especialmente nos últimos tempos, o governo vietnamita prendeu vários praticantes. Na quinta-feira, 10 de novembro, os tribunais do Vietnã prenderam dois praticantes de Falun Gong vietnamitas por transmitirem programas de rádio para a China continental, denunciando a perseguição à prática espiritual. O Falun Gong tornou-se popular na China nos anos 90, mas após o regime chinês conduzir uma pesquisa mostrando que mais de 70 milhões de chineses estavam praticando seus exercícios de meditação, o Partido Comunista orquestrou uma campanha de repressão sistemática contra os praticantes e seus associados. Observadores apoiaram a manifestação. Acho que todos têm o direito de praticar exercícios e de fazer suas coisas. E se isso promove a tolerância, eu apoio. Essas pessoas estão pedindo liberdade, e eles estão pedindo a mesma liberdade que nossos antepassados buscavam quando vieram para a América nos séculos 17 e 18, a liberdade religiosa. O Centro de Informações do Falun Dafa documentou que, até o momento, mais de 3 mil praticantes de Falun Gong morreram sob tortura na China desde o início da repressão pelo regime comunista em 1999. A disputa entre o artista dissidente Ai Weiwei e o regime chinês continua. Nessa terça-feira, Ai pagou uma garantia de 1,3 milhões de dólares para poder recorrer das acusações de evasão fiscal. Ele afirma que as autoridades querem silenciá-lo e barrar suas críticas ao regime. Ai vai contestar a multa, afirmando que isso não tem fundamentação legal. O artista chinês Ai Weiwei pagou um montante de 1,3 milhões de dólares na terça-feira, no que ele acredita ser sua última chance de escapar das acusações de evasão de impostos. Partidários de Ai afirmam que as acusações são uma tentativa de calar um dos mais famosos críticos sociais da China. Eles arrecadaram o valor de dinheiro e depositaram em sua conta bancária na tarde de terça-feira. Se não tivéssemos feito isso hoje, então perderíamos a oportunidade de revisar e contestar nosso caso no futuro. Ai acrescentou que não vai pagar os 6,5 milhões de yuan que restam da multa, porque isso seria admitir culpa antes do fim do processo. Ai afirma estar pessimista sobre ser capaz de contestar a acusação e escapar da multa de 2,4 milhões de dólares. Eu acho que a chance de ganhar é provavelmente zero, pois este é um caso político desde o princípio. A questão tributária é apenas uma das formas deles lidarem com o caso político. Ele foi detido sem qualquer acusação em abril e foi posto em confinamento isolado até sua liberdade condicional no final de junho. Mas o artista tem ignorado os esforços para silenciá-lo e, em vez disso, se tornou um ícone para os dissidentes e ativistas da China que sofrem repressão do regime comunista. A recente onda de autoimulações dos monges tibetanos tem alarmado a comunidade internacional. Essa forma desesperada de protesto é usada contra o domínio repressor do Partido Comunista Chinês. A NTD ouviu um lama que chefiava um importante monastério tibetano. Ele explica por que os monges sacrificam suas vidas. Kirt Rinpoche, o antigo chefe do mosteiro de Kirti, maior mosteiro tibetano na província de Sichuan, afirma que o regime chinês tem difamado monges tibetanos e sua religião como parte da política de opressão na região. O lama foi destituído de suas funções e foi mandado para o exílio na Índia. Ele conversou com a NTD em Nova Iorque sobre a presença do regime chinês em sua cidade natal. Ele acredita que a onda de autoimulações dos monges tibetanos neste ano tem relação com a campanha do regime para danificar as crenças religiosas dos tibetanos. A doutrina chamada patriotismo que é forçada nos templos pelo regime comunista, na minha opinião, está ligada a autoimulações. Kirti Rinpoche diz que o regime chinês encoraja os monges a desistirem de sua prática religiosa, pagando-lhes milhares de dólares para abandoná-la. E os monges que se recusam a participar dos estudos patrióticos são expulsos dos seus mosteiros. Ele acrescenta que o regime chinês também espalhou propaganda falsa sobre os monges tibetanos e sobre os monastérios para prejudicar a sua reputação. Um exemplo da propaganda falsa são as salas de proteção legal em mosteiros tibetanos. Estas salas guardam armas leves como pequenas facas e armas. Os tibetanos colocam essas armas no local como uma promessa de parar de caçar e tirar vidas. O regime chinês coloca armas modernas nestas salas para dizer ao público chinês que o mosteiro Kirti armazena armas, porque ele está tentando se opor ao governo. Outra forma de falsa propaganda inclui o uso de DVDs pornográficos. Há outro cenário. O PCCH pega discos de pornografia e diz que eles vendem o mosteiro de Kirti para que as pessoas acreditem que os budistas são falsos. Estas são obras muito más. Desde março deste ano, 11 monges tibetanos atearam fogo em seus corpos em protesto contra o domínio chinês. O regime culpa o Dalai Lama por essas formas de protesto, acusando-o de conduzir atividades separatistas contra a China. O Dalai Lama afirma que só quer a autonomia do Tibete. A China possui atualmente mais de um trilhão de dólares em títulos da dívida americana. E mesmo assim, os Estados Unidos ainda estão fornecendo dinheiro para a China em projetos de ajuda. Mas o gigante asiático é hoje a segunda maior economia do planeta. Muitos legisladores norte-americanos dizem que este tipo de ajuda não faz mais sentido, visto que os Estados Unidos da América estão diante de uma das piores crises de sua economia. Alimentando o Dragão foi o título de uma audiência realizada em 15 de novembro pelo subcomitê asiático do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Congressistas americanos estão avaliando se o país deve continuar ajudando a China, o maior credor dos Estados Unidos. Estamos pegando o dinheiro emprestado da China e dando de volta para a China. O dinheiro vai para projetos que os chineses pensam não ser importantes o suficiente para bancarem. Este ano, o país emprestará 12 milhões de dólares para a China. Um terço desse empréstimo ainda está sendo analisado. O dinheiro é destinado a assuntos como desenvolvimento de energia limpa, Estado de Direito e combate ao tráfico de animais selvagens. O congressista americano Dan Horabacher se opõe à ajuda. Ele alega que o regime chinês não se preocupa com o Estado de Direito ou o tráfico de animais selvagens. Estas são as mesmas pessoas que forçam as suas mulheres a abortarem. São as mesmas pessoas que assassinam os praticantes de Falun Gong e outros seguidores religiosos. E nós estamos achando que vamos ajudá-los a salvar espécies ameaçadas. No entanto, funcionários do governo têm apontado que o dinheiro não será dado ao regime chinês, mas para ONGs que atuam na China. A USA, organização americana que ajuda a financiar projetos internacionais, diz que é de interesse americano ajudar a China a limpar a poluição ambiental. Quase um terço da poluição por partículas finas na Califórnia e 30% do mercúrio encontrado em lagos na América do Norte vem das usinas elétricas movidas a carvão na China. Mas com uma dívida de 14 trilhões de dólares e um alto índice de desemprego, a ideia de enviar dinheiro para a segunda maior economia do mundo não é bem vista pela maioria dos congressistas norte-americanos. O governo dos Estados Unidos precisa resolver a própria situação financeira antes de ajudar a China a limpar sua bagunça ambiental. O atual programa de ajuda prevê o repasse de 275 milhões de dólares para a China pelos próximos 10 anos. Após expulsão do Zucote Park em Manhattan durante a noite, manifestantes de Nova York adotam uma postura desafiadora. Centenas de pessoas agora se mudaram para outro local em Manhattan, o Fowler Square. O Zucote Park, que desde setembro foi o lar de manifestantes do movimento Ocupe Wall Street, foi finalmente desocupado nesta terça-feira. No meio da noite, usando capacetes e protetores, a polícia entrou no parque que fica junto ao Distrito Financeiro de Nova York. Durante mais de três horas, eles limparam o parque de todas as tendas, sacos de dormir, cartazes de protesto e pertences pessoais dos manifestantes. As autoridades alegaram que a área constituía um risco para a saúde e segurança, com centenas de manifestantes dormindo por lá. O prefeito de Nova York justificou a expulsão, dizendo que o movimento estava tendo um efeito negativo nas empresas locais e na qualidade de vida dos moradores. Ele disse que os manifestantes seriam autorizados a voltar depois que o parque estivesse limpo, mas certos itens, como barracas e sacos de dormir, seriam proibidos. Centenas de manifestantes agora passaram a ocupar outro local em Manhattan, a Fowler Square. A manifestante Priya contou como esse movimento gerou eventos semelhantes. É desconcertante, é desmoralizante, definitivamente eu acho que é um golpe, mas você sabe, o fato é que isso provocou um movimento nacional e internacional, mostrando que há tanta fome, uma necessidade, um desejo, uma oportunidade de mostrar isso, sabe? Então vamos continuar. Nós só precisamos formular uma estratégia de como vamos fazer isso. Tyron, outro manifestante, pensa que deveria voltar para ocupar o parque novamente. Este é o marco zero para todo o movimento, e se nós fôssemos simplesmente chutados para fora, eu sinto que isso mostraria a nossa fraqueza, e não queremos isso. Os manifestantes estão chamando a atenção para um sistema financeiro que favorece somente as empresas e os ricos. As autoridades haviam ameaçado limpar o parque em 14 de outubro, mas recuaram, temendo um possível conflito entre a polícia e os manifestantes. Vejam a seguir. Inovador holandês produz gelo no deserto. Vulcão no Congo entra em erupção em grande estilo. E música fala sobre problemas da juventude do Níger. De acordo com os engenheiros holandeses, o plano para construir uma enorme máquina de fazer gelo no deserto apresentou um significativo avanço em seus resultados preliminares. Ainda em fase de teste, a máquina utilizará energia solar para transformar a pequena umidade do ar existente no deserto em partículas de gelo que se aderem ao equipamento. Criada por holandeses, uma máquina capta a umidade do ar no deserto. Uma grande placa de alumínio e painéis solares produzem a energia que serve para resfriar a parte inferior da estrutura até menos 15 graus centígrados, condensando a umidade do ar e transformando-a em gelo. O gerente da empresa de resfriação Coffley, Eric Huggadorn, conta que a equipe simulou a temperatura do ar e as condições de vento do deserto. Ele explica o procedimento. O que temos aqui é uma sala de provas que imita as condições do deserto. Extraímos as condições climáticas do deserto de um banco da internet e recriamos essas condições dentro dessa sala para podermos ver como o gelo é formado nessas condições. O chamado Sun Glacier é o fruto da imaginação do artista e ativista ambiental Ape Varhegan, que diz que o dispositivo irá desafiar os formuladores de normas. Ele já criou esculturas de gelo da Groenlândia para chamar a atenção para a mudança climática e disse que quer inspirar soluções criativas. Nossa cultura tem de lidar com essa mudança climática. Vou fazer uma geleira artificial no deserto para mostrar que nós podemos tornar possível ou impossível. A gigante instalação, que tem forma de folha, medirá 20 metros de comprimento e 4 metros de altura e será alimentada por 200 metros quadrados de painéis solares, o suficiente para extrair a umidade do ar e congelá-la. O engenheiro-chefe da COFLAY, Ian Naukemada, explica. Precisamos retirar cerca de 1 kW de calor para 1 m² de gelo na máquina, o que exigiria cerca da metade de 1 kW para mover 1 kW de frio. Com isso, queremos dizer que temos cerca de 100 kW por m² de energia das células solares. A localização do Sun Glacier ainda não foi decidida, mas a equipe está confiante de que ele vai funcionar, onde quer que seja instalado. O vulcão Nyamuragira da República Democrática do Congo espelhe lavas de centenas de metros de altura em direção ao céu. O espetáculo é uma grande atração turística por estar sendo considerada a sua maior erupção do século. O vulcão mais ativo da África está fazendo um show e tanto para qualquer um que ouse chegar perto o suficiente para ver. O vulcão Nyamuragira está em uma área afastada do Virunga Nacional Parque, na República Democrática do Congo, e mostra o que pode ser a sua maior erupção deste século. É talvez a maior erupção do Nyamuragira neste século. A fratura chega a 1 km, o que é enorme, e os jatos de lava estão alcançando quase 400 metros de altura. A cidade de Goma, com uma população de mais de 500 mil habitantes, está a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância. Em 2002, uma erupção de vulcão situado nas proximidades expeliu uma corrente de lava de 1 km de largura pelo centro da cidade. Enquanto os vulcanólogos dizem que a erupção não representa nenhuma ameaça imediata à população local, eles estão atentos a ela. Por enquanto, a população de Goma e das áreas vizinhas não deve se preocupar. Não há perigo evidente para os habitantes. Eu diria que o risco é nulo. Funcionários do parque estão ansiosos para explorarem o máximo essa erupção, e dizem que é seguro para os turistas visitarem o local. O parque também abriga uma das últimas populações de gorilas das montanhas do planeta, e também tem elefantes, chimpanzés e hipopótamos. Músicos do Níger destacam problemas de desemprego, pobreza e insegurança na região. O grupo foi originalmente criado na Líbia e agora está tentando formar um clube de fãs em Hades, região do Níger. Formado em 2004 por nigerinos que vivem na Líbia, o grupo de música Inakir se tornou popular no país, onde os lamentos melodiosos sobre o estado de pobreza e falta de oportunidade na região tiveram um grande impacto na geração de jovens desiludidos. Por que temos empresas de mineração em Hades e as cidades estão desertas e os jovens têm partido em Êxodo? Por que as cidades não são boas? A realidade é que não há estradas, não há nem sarjetas ou esgotos. Por que na televisão vemos cidades bonitas, mas conosco não há nem recursos e eles não fazem nada? O grupo recentemente voltou a Hades após o início dos combates na Revolução da Líbia. Eles estão descontentes com a situação no Níger. Nós estamos tendo uma revolução, mas a revolução que estamos envolvidos é a raiva que temos com os problemas políticos de nosso país. O Níger tem uma economia de subsistência baseada na agricultura e na exportação de alimentos, e possui um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano. Grande parte do país é dependente de ajuda externa. O jornalista local, Diallo Manzo, fala sobre os problemas enfrentados pelos jovens após a Revolução na Líbia. Hoje vivemos o resultado da Revolução na Líbia. Jovens que costumavam trabalhar na Líbia voltaram e não encontraram nada. Esses jovens não têm nada que os ocupem. Não há trabalho, não há nada para eles fazerem. Mas se os recursos são escassos, o talento musical não é difícil de encontrar em uma região rica em música antiga e tradições de dança. Algo que o grupo Enakia está ansioso para mostrar a um público mais amplo. Há tantos festivais na Europa, onde tudo o que se vê são jovens do Mali, da Costa do Marfim e do Senegal. Por que não há nigerinos? Precisamos também participar desses festivais para mostrar o nosso talento, para revelar o que temos para oferecer, para mostrar a nossa riqueza. Até o momento, as apresentações se limitam a shows anunciados através de panfletos impressos pela banda. Mas com um novo álbum em andamento, os músicos acreditam ser apenas uma questão de tempo para transporem as fronteiras do Níger, atingindo a geração de jovens de todo o continente e do resto do mundo. E por hoje é só no NTD Notícias. Obrigado por assistir ao nosso programa e nos vemos na semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri